Onde de casa Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Quando alto Dentro do céu Saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu sinto o meu O rádio toca uma canção E me fazem pra você Comigo novo de emoção Já não sei o que vou fazer Estou a dois passos No paraíso não sei se vou voltar Estou a dois passos No paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos No paraíso Não sei porque é que eu fui dizer Vai, vai A radioatividade leva até vocês Mais um programa da série série Eu digo que uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta do meu ouvinte Que nos escreve a cena com o nome De mariposa apaixonada do Guadalupe Ela nos conta Que no dia que seria o dia mais feliz da sua vida Lindolando Seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena e bacana cidade de Mirassol do Norte Fugiu Desapareceu Escapareceu Oh, lindo Orlando Volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos E para o choque do outro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Bye, bye Uh! Arrasou, José! Ô, Aninha! Mas então, José Me conta mais o princípio Digo, a finalidade dessa música A finalidade dessa música Essa música é uma gravação da Blitz É um grupo que eu amo do coração É uma música que conta uma história de amor De uma mulher que ficou apaixonada loucamente Por um rapaz que era caminhoneiro Sumiu E ela ficou ansiosa Aguardando ele retornar Daí a origem dessa música É uma música linda É um clássico Do rock nacional da Blitz Que eu amo muito Que eu adoro muito Pois é, muito linda Então, José Canta mais uma pra gente Vamos lá Arrasa, não é? Com o maior prazer Vamos lá Homenagem a Lulo Santos Pra vocês Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde na lembrança De te ver assim tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não ouve nada Nada Só o passado Andando a minha porta Feito uma alma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Que um dia eu te explico direito Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza É nosso amor Quase sempre perfeito O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você Adivinha o que? Um beijo no coração de todos os internautas Sintonizados aqui no programa Anachou na Amaral TV E José Henrique Maia Eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Só gosto com você Só gosto com você Não houve no coração de todos os internautas Não houve nada Não houve nada Não houve nada Só o passado Rondando a minha porta E o que eu só faço com você Só gosto com você Só quero com você Adivinha o que? Mas eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Quero, posso com você Só quero com você Quero com você Só quero com você Adivinha o que? Posso com você Quero com você